No áudio encaminhado à nossa equipe de reportagem pela Polícia Civil, é possível ouvir a vítima Moacir Pérez ameaçando o suspeito e sua ex-companheira de morte. Puta desgraçada, eu quero matar o C2. Após as ameaças, a vítima foi até a casa do suspeito, momento em que o crime aconteceu, como pontua a delegada de Polícia Civil do município, Michele Castro. A vítima Moacir realmente tem vários procedimentos na delegacia por violência doméstica e por descumprimento de medida protetiva de urgência contra a ex-mulher dele. A ex-mulher dele iniciou um relacionamento com esse autor do homicídio. E isso gerou uma revolta no Moacir, que ficava enviando diversas mensagens, tanto para a ex-mulher dele quanto para o autor do homicídio, ameaçando de morte, vários xingamentos, ameaças, etc. E que no dia do fato, ele estava na casa dele, confraternizando com a namorada, que é a ex-esposa do Moacir, e mais duas testemunhas. Quando ele começou a receber várias mensagens, vários áudios do Moacir, dizendo que ia matar ele, que inclusive estava indo na casa dele matar ele. Então, ele pegou a arma de fogo dele, ele tem uma arma de fogo também de calibre .22, e ficou aguardando. Quando o Moacir chegou, ele abriu a porta, né, e o Moacir já foi alvejando, já disparou contra ele. O Moacir também estava armado, que foi a arma encontrada na cena do crime, era do Moacir, da vítima. E a vítima já veio disparando contra ele, e ele pegou a arma dele e alvejou a vítima Moacir. Após os disparos, né, que acertaram o Moacir, ele ficou meio em choque, e por isso ele fugiu do local. Ele ficou com medo, além de ser preso pela polícia, e também por sofrer retaliações. O fato por ele narrado é crível, é bate com o depoimento das testemunhas que estavam no local, e acredito que a princípio é legítima defesa. Quando o cidadão age em legítima defesa, a lei veda a prisão preventiva antes da pena. Ou seja, o suspeito de cometer o crime responderá em liberdade. O caso segue sendo investigado. Eu estou aguardando as perícias, né, a perícia do local de crime e a visão de necrópsia, para confirmar a versão dada pelo autor e pelas testemunhas. Sendo tudo confirmado, o processo será encaminhado à justiça, e ele vai responder, possivelmente, em liberdade, porque a lei não autoriza o prisão antes da pena nos casos de legítima defesa.